Caterina Branco É um órgão cuja única função É dar pra ser uma mulher Sabia que o clitoris É um órgão cuja única função É dar pra ser uma mulher Eu não sei se vocês deveriam deixar aqui alguma mensagem Mas eu já sabia É maravilhoso Como é que de repente vocês começam Sem eu saber Sabia que o clitoris é um órgão E eu e o Raminhos ao olharmos um para o outro do género Isto é novo Isto é realmente novo Um beijinho aos dois Muitas felicidades Esta casa é tua Sempre que quiseres E boa sorte Um beijinho muito grande Obrigada Tu sabias Eu disse que ele nunca cantava da mesma maneira Não, mas tu sabes que o clitoris é um órgão Sei, sei, sei Pronto Aliás, qualquer homem deve saber disso Mas Achas que o Marco Horácio sabe disso? Qual Marco Horácio? Marco Horácio O nosso Marco Horácio Ele sabe pouca coisa disso Ele não sabe Tu não és do bairro do Marco Horácio Pois não Não, não, mas convivo muito com o Marco Horácio Pois convives Agora, o Marco Horácio vai ser hoje o nosso convidado Não, 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 não